Bom dia, bom dia, chegando em Vitória da Conquista, com muita chuva, graças a Deus, que Deus abençoe a todos que estiverem assistindo esse vídeo, inscreva-se no meu canal aí no YouTube, Viajando com Alô Você e eu fico muito agradecido, que Deus abençoe a cada um de vocês que curtiram meus vídeos, tem vários vídeos aí para você conhecer a estrada sem sair de casa, para você conhecer as rodovias sem sair, nela, sem pegar a rodovia, sem correr o risco, e você fica conhecendo aí todas as rodovias aí que a gente passa, vou deixar o meu registro aí dos meus vídeos, agora nessa manhã estou chegando aqui no Barre das Flores, na entrada de Conquista aqui na BR-116, sentido sul, estou vindo, descendo aqui, beira de Santana, né, com sentido sul, sentido Minas Gerais, e aí, agora nessa manhã está desse jeito, o tempo nubrado, chuva caindo, fininha, já comeu a noite, e graças a Deus, e Deus abençoe a todos aí, um abraço, um abraço aí para os meus grandes amigos aí, que assistem meus vídeos todos os dias, e Deus abençoe vocês, meus amigos, é um prazer, é uma alegria enorme, de ter vocês no meu canal, para a gente ir trocando as ideias, curtindo, comentando, pode comentar, seja comentário construtivo, ou destrutivo também, mas a gente leva a consideração, a gente tem que ver, o que tem que fazer, para consertar, ou para melhorar, e a gente vai tentando aí, mas Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e que tenham um ótimo dia, estou mostrando para vocês aí, Vitória da Conquista, chegando agora aqui, Vitória da Conquista, nessa manhã, chuvosa, né, e o tempo aqui está fresquinho, e nós estamos precisando mesmo da chuva, isso é a benção de Deus, isso é a benção de Deus, não é isso? E nós agradecemos ao Senhor, porque Ele tem nos honrado todos os dias das nossas vidas, com as nossas necessidades, amém, um abraço, fica todos com Deus, e até o próximo vídeo aí, em nome de Jesus.